O que que o Lança faz, ó? Olha lá, o meu anisopor todinho, ó Mas agora eu vou te falar um bagulho Ainda bem que nós nem é feito de isopor Itatubo Lança é do bom Pra um dois tu fica chato É só vim na minha direção DJ Chicão tá de planta Itatubo Lança é do bom Pra um dois tu fica chato É só vim na minha direção DJ Chicão tá de planta É a tropa de Itatuba que só fuma balão Balão, só fuma balão Foge com o Chicão que é só moleque bom Só bom, só moleque bom É a tropa de Itatuba que só fuma balão Balão, só fuma balão Foge com o Chicão que é só moleque bom Só bom, só moleque bom DJ Chicão, tu sabe me enlouquecer Ero fuder, 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 fuder DJ Chicão, tu sabe me enlouquecer Ero fuder, 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 fuder Vem me comer, 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 comer Pode meter, vem me satisfazer DJ Chicão, tu sabe me enlouquecer O que que o Lança faz, ó? Olha lá, humaniza o fô todinho, ó Mas agora eu vou te falar um bagulho Ainda bem que nós nem é feito de isopor Itatubo, lança é do bom Pra um dois tu fica chato É só vir na minha direção DJ Chicão tá de planta Itatubo, lança é do bom Pra um dois tu fica chato É só vir na minha direção DJ Chicão tá de planta É a tropa de Itatuba Que só fuma balão Balão, só fuma balão Fode com o Chicão Que é só moleque bom Só bom, só moleque bom É a tropa de Itatuba Que só fuma balão Balão, só fuma balão Fode com o Chicão Que é só moleque bom Só bom, só moleque bom DJ Chicão tu sabe me enlouquecer Eu fudei, 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 fudei DJ Chicão tu sabe me enlouquecer Eu fudei, 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 fudei Vem me comer, 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 comer Pode meter, vem me satisfazer DJ Chicão tu sabe me enlouquecer